O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turminha do primeiro ano! Professora Regiane, mais uma vez aqui com vocês. A gente vai trabalhar matemática. Matemática de um jeito diferente. Já agradecendo a turma do Oráculo, que também está aqui com a gente. Pessoal lá de Libras. E é claro que se a gente pensou numa aula para brincar um pouquinho ali junto com a disciplina de matemática, quem continua aqui comigo? Voltei de novo! Bom dia, eu sou a professora Franciele e vim acompanhar vocês nessa aula de matemática junto com a professora Regiane. E é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, Pro! Imagina, a honra é minha. Só lembrando aí, já avisando aí as professoras, os professores. professora Fran me ajudou na elaboração de todas essas aulas desta semana. A gente pensou junto mesmo para ficar um pouquinho diferente e a gente contribuir aí também com o trabalho de vocês, que é super importante a gente ir inovando, mudando um pouquinho para a coisa ficar divertida e a gente aprender ao mesmo tempo. Vamos lá! Elas vão colocar para a gente, ao invés do bom dia, a cidade, né? De onde elas estão falando. E a cidade de onde está falando, né? Isso! Perfeito! Vamos lá! Ler a habilidade de hoje. Então a gente tem aqui, EF01MA14, identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo e triângulo em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de fases de sólidos geométricos. Só lembrando que amanhã a gente continua essa habilidade, né? Então o trabalho vai ser complementado amanhã também. A gente já pensou até nisso, né, Fran? De um dia para o outro a gente conseguir aí contribuir bastante mesmo. Isso mesmo! Que dia é hoje? Hoje é dia? Que dia é hoje? Se ontem foi dia 10 de novembro, hoje é dia 11. Ah, e a gente está em São Paulo, né? Só para lembrar aí a criançada, para eles, por favor, colocarem a cidade deles, né? 11 de novembro... De 2011. Que dia da semana é hoje? Hoje é quarta-feira. Ah, legal a gente lembrar isso também, né? A criançada aí que hoje é quarta-feira. Já estamos na metade da semana. Não sextou, mas estamos na metade da semana. Por favor, coloquem o nome do seu professor e da sua professora. Isso é super importante. Pessoal de Bauru já dando alô ali para a gente, não é? É, ó. Professor Henrique... Ribeirão Pires... Araras... Olha lá, Juquitiba! Lembrando que não é da apostila do Aprender Sempre, mas a gente está tentando, tentando não, a gente realmente elaborou pensando já na recuperação que aconteceu a semana passada de matemática e a gente está reforçando aqui com as atividades extras aí para que a criançada sistematize mesmo ali o que a gente tentou fazer ali na recuperação. E a gente vai começar... Como que a gente vai começar, Henrique? A gente vai começar pulando, ainda não. Ainda não. Ainda não, ainda não. Então, olha só. O que a gente quer? Criançada, olhando para cá, nós temos... Será que isso está certo? Eu estou achando alguma coisa estranha aí, Prô. O que você acha? A gente tem aqui essa figura, né? Essa figura plana aqui. Só que o que está escrito aqui, ó? Quadrado. E aí? Cadê? Lá no chat para a gente, por favor. Está certo isso? O que você acha? O que vocês acham? Essa figura é um quadrado? Isso é um quadrado? Coloquem aí para a gente. Não! A Giovana já colocou. Não! É o quê? O que é? Para a gente já consertar, não é mesmo? O Caio disse que é um círculo. Ah, o Caio é. O Caio já está presente ali, né? Então, nós vamos consertar. Ele até disse a resposta do outro, mas vamos deixar para a próxima. Então, ó, já consertamos. Eu vou até riscar aqui esse quadrado que está no lugar errado, não é? E a figura de baixo? Qual é a figura de baixo? O que é essa figura, criançada? Coloquem para a gente essa daqui, né? Que figura é essa? A Isabela está falando que, na verdade, é um triângulo. Um triângulo. Muito bem! Olha lá, um triângulo. Então, novamente, o que nós vamos fazer? Riscar aqui, certo? E colocar corretamente. Então, nós temos aqui o triângulo. Certo? E na próxima, o que será que fizeram de errado aqui, hein? Ixi! Olha lá! A gente tem, na primeira figura, escrito triângulo. Mas nós já arrumamos isso lá atrás, não é? O triângulo já apareceu, então. O triângulo já apareceu. E aí? Qual é essa daqui? O Luiz disse que é um retângulo. Ah! E já está aqui, né? A gente só troca o lugar. Na verdade, olha lá. A gente tem aqui o retângulo. Trocamos aqui de lugar, certo? E aí, embaixo, o que nós temos? Já vamos riscar. E aqui? Foi a primeira figura, não foi? Colocaram já? O Luiz já colocou ali para a gente. Que nós temos um quadrado. Quadrado. Temos um quadrado. Agora eu acho que está tudo no lugar certo, não é? Eu também acho. Vamos voltar um pouquinho? Temos lá a primeira figura. Até é importante para a gente começar a nossa brincadeira aqui. Temos a primeira figura, que é o círculo. Temos um círculo. Temos o triângulo. De novo, aqui um risquinho embaixo dele. Na próxima, nós temos o retângulo. E temos um quadrado. Para a gente brincar, basta isso hoje, não é verdade? Isso mesmo. Aprendemos os nomes. Olhamos para as figuras, certo? E agora a gente vai brincar um pouquinho, criançada. E eles já mostraram que estão sabendo bem sobre as figuras planas. Aí eles vão poder nos ajudar, certo? A gente vai ler a regra aqui. E aí a gente vai começar a brincadeira para que eles possam nos ajudar. A brincadeira é a seguinte, por enquanto, né? Porque a gente vai mudar um pouquinho depois. Sim. Jogar o dado nas faces estarão as figuras. Quadrado, triângulo, retângulo e círculo. Acabamos de ver essas figuras planas, certo? A brincadeira é pular no tapete, mas apenas na figura sorteada. E aí, não sei, daqui a pouquinho o oráculo vai mostrar para a gente já o tapete. A gente vai ter que tentar fazer o que está sendo pedido aqui. Vamos mostrar o dado, Prô? Vamos mostrar o dado. Mostrar o dado. Nós temos aqui o dado e cada face tem o desenho de uma figura geométrica. Todas que nós vimos. Pode mostrar o quadrado, olha lá. O quadrado, temos o retângulo. O retângulo, muito bem. O triângulo. O círculo. É o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Não é? Lembrando que se você estiver aí em casa, mas eu vou ter que fazer aí um dado desse. Não precisa. A professora Fran, que antes de começar a aula, até lembrou, põe num saquinho ali desenhadas as figuras, deixa dentro de um saquinho, você vai tirando e sorteando a figura que você vai ter que pular ou usar. O tapete também, você pode fazer no chão com giz, né? Não precisa ser assim coladinho, desse jeito que nós fizemos, não. Dá para desenhar, dá para brincar bastante e ao mesmo tempo ir aprendendo. E aí? Como que a gente começa? E aí? Quem começa? Para ou ímpar? Para ou ímpar. Quero ganhar não. Vamos lá. Então, nós vamos começar. Quem ganhar aqui no para ou ímpar, vai jogar o dado, a figura que sair, vai ter que ir pulando com os dois pés ou um só. A gente pode ir mudando essa regra durante o jogo. Podemos começar com os dois, depois ir com um, ou a criança escolhe de acordo com o que ela sente mais confortável de fazer. Também, se não consegue ir com um pezinho só, vai com os dois, dá para ir mudando, é verdade. E aí? Vamos lá? Vamos lá. Par. Ímpar. Ímpar. Nós temos três aqui, né? A Pro, a Regiane colocou dois, eu coloquei um. Era quem ganhasse, certo? Isso. Então, quem começa? Eu. Ela até pensou, né? Era quem ganhar, gente? Quem ganhar, não é? Começa. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente vai jogar de tênis ou descalça, Pro? Olha, pensando na segurança deste tapete, o que você acha? Melhor descalça, né? Vamos descalça, então. É. Então, começa, já tira. Eu acho que até a meia, hein? Para não escorregar. Não, aí acho que é mais... Tranquilo agora. É só para não... Eu vou... E também eles podem... Vai começar por lá. Isso. Também eles podem ir colando no chão essas figuras, se eles decidirem desenhar, né? Também. Verdade. Então, vou jogar o dado aqui. Vamos lá. E, ó. O que que saiu? Que figura é essa? Será que eles lembram? Coloquem aí para a gente no chat. Que figura é essa? Colocaram. Então, eles querem a tela cheia novamente. Ah, o retângulo, retângulo. Muito bem. Então, a profe, Fran, vai pular com dois pés ou um pé só? Eu vou começar com dois pés essa rodada. Você só pode ir nos retângulos. Tá. Certo? Vocês vão ver que tem algumas fileiras que tem mais de um retângulo. E aí você escolhe, por exemplo. Eu vou fazer dos dois jeitos para eles verem. Certo. Então, ó. Enquanto isso, eu já tiro o tênis. Um retângulo. E aí, aqui eu posso pisar, ó. Um pé em cada um. Ou então, eu pulo em um. E depois, no outro. Tá? Próximo. Ah, quando tem duas, você vai com um pé em cada figura. Legal para a criançada. Ou, se quiser, um em cada, né? Aí vai de cada um. E pronto. Acho que passei por todos. Cumpriu sua missão. E sem cair. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Eu já tirei até a meia, né? Porque eles já me conhecem. Então, acho que para eu não escorregar, é melhor eu não correr risco. Vamos lá. Ixi, o mesmo? O mesmo. Ó, o mesmo. O que a Pró retirou? O retângulo. Olha lá. Elas estão colocando lá, olha, a sugestão legal para brincar até com a educação infantil. Sim. Sim, com certeza. E dá para fazer com outras coisas. No caso, a proposta da aula são figuras geométricas, mas dá para fazer com... Alfabeto. Alfabeto, números. Verdade. A gente vai trazer algumas coisas aqui para frente. Então, vamos lá. Agora é minha vez, né? A Fran fez tão bonitinho. Eu vou fazer mais ou menos como você fez, hein? Olha lá. E o medo? De cair. Dois. 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 Prontinho. Isso. Cumpri a minha parte. No retângulo. Ó, estamos falando com frutas. Com frutas. Eu adoro cores. Também. Adoro essas variações que eles vão dando. E a gente já vai guardando... Eu vou jogar de novo. Não, joga de novo. Porque esse retângulo não quer sair daí. Triângulo. Olha lá. Agora a Profran tirou o... Triângulo. Então, vamos lá. Estou amando. Olha, eles já estão... Eu vou tentar em um pé só agora. Perfeito. Aí eu também tenho que seguir a tua regra. Trabalhando um equilibriozinho aqui, ó. É, o problema vai ser esse, né? Mas tudo bem. E agora eu tenho que dar um salto maior. Perfeito. Tá ótima. Tá ótima. Vamos lá. Vamos lá. Elas estão colocando outra ali, que eu não consegui ler. As ideias são ótimas. Estão falando que trabalha também a psicomotricidade. Isso mesmo. Equilíbrio. É isso mesmo. Ó, a Procristina falou que o dado dá pra fazer com caixa de leite. Dá mesmo. Essa eu fiz com uma caixa de papelão, porque eu tinha uma caixa de papelão exatamente igual um dado. É, ficou perfeito. Quadradinha. Verdade. Um cubo, né? Então, olha lá. Gente, não! É o mesmo! Assim não dá. Vamos lá, então, fazer o quê? No triângulo, novamente. Como a Pro foi de um pé, eu vou tentar, gente. Se eu não conseguir, eu volto pra dois, hein? Tá bom. Igual a criançada, não é isso? É. E dá também pra ir trocando de pé, viu, Pro? Se for desequilibrar, quiser trocar o pé pra... Não, é, eu acho que eu vou com os dois. Já deu até medo quando ela mostrou. Eu falei, não, peraí. Olha lá. Triângulo. 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 E agora, vamos ver se sai uma diferente, né? Sim. Quadrado. Quadrado. Isso. Ó. Então. Quadradinho. Vamos lá. Eu vou voltar pra dois pés também. Mais seguro. É. Não, e aí vai variando, né? Quadrado. Ó, aqui tem dois. Tem dois. Aqui tem um. Aqui tem dois. Um. Outro quadrado. Quadrado. E quadrado. Legal. Muito bom. Agora, eu jogo e aí a gente vai mudar um pouquinho, não é? Já vai mudar? Nós vamos mudar? Vai mais uma e a gente dá uma outra sugestão de atividade aqui. Outra sugestão, que se a gente conseguir fazer bem, se a gente não conseguir, vai ficar como sugestão. Brincadeira. Vamos lá. Gente, de novo esse retângulo. Faltou o... Ah, vai no retângulo ou quer tentar a que não foi ainda pro... Isso, vamos tentar uma que não foi ainda. Então, qual que não foi ainda? O círculo. Então, né? Bora pro círculo. Bora pro círculo. Senão a gente acaba não passando por todas, né? Então, continuo com os dois pés. Círculo. 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 Olha lá. A gente vai ficando mais rápido, hein? Aham. E agora? E agora? Peraí. Agora, a gente vai brincar um pouquinho também com a questão da lateralidade. Certo? A gente vai começar aqui a fazer... Quando cair a figura, na verdade, a gente vai ter que ir jogando, né, Fran? Pra sair do tapete. Porque a gente vai ir andando pelo tapete, agora usando mãos e os pés. A gente pode ficar olhando, ao invés de o saudado, a gente pode o saudado na primeira rodada e aí agora o pessoal do chat ajudando a gente aí na sugestão. Eles que vão colocando lá onde tem que pôr a mão. Isso. Qual mão? Qual pé? Então tá, quem vai começar é a Fran, porque ela ganhou o par ou o ímpar, né? Não tem como. Vai começar. Eu vou jogar o dado, a figura que cair, vocês vão falar qual mão, ou direita ou esquerda, ou qual pé, direita ou esquerda, vocês vão colocar nessa figura. Isso. Tá? Nós temos um jogo parecido. Isso. Eles devem saber até brincar. Então, olha lá, o retângulo de novo. Temos o retângulo aqui, né, que foi a figura que saiu. E aí, que parte, qual dos meus, das minhas mãos ou dos pés que vocês querem que eu coloque? Pra ela começar o jogo. Coloquem aí no chat pra gente. Ela vai começar por onde? Colocando que mão? Mão esquerda ou mão direita? Mão. Mão. Qual? Direita ou esquerda? Direita. Lembrando que nós estamos, né, na questão do espelhamento, a minha mão direita vai ser a esquerda aí de vocês, tá? Mas eu vou usar a minha mão direita. E aí, né? Então, você começa de lá. Então, mão direita. Isso. E agora, o que que ela coloca? O que que ela coloca? Onde ela coloca a outra mão, né? Vai ter que ser aí com a mão neste momento. Ou o pé. Pode ser o pé também. Coloquem aí. Dá pra você também jogando. Não quer em você? Uma vez em, uma vez você? Como a gente vai fazer? É uma vez você. Vai uma parte, aí depois eu vou. Isso. Pé direito. Elas querem que você coloque na figura, no retângulo. No retângulo também? Isso. Tá, pera. Então, pé direito no retângulo. Não é melhor lá? Ai, meu Deus. Não, não. Não, não. Deixa. E agora, o que mais? Pé esquerdo, em que figura? Pra ela sair desse tapete logo. Vocês vão ajudar ela a sair do tapete. É, o objetivo é atravessar o tapete. Criançada, ela precisa sair do tapete. Pensa que é um bar que tá afundando. Ela tem que sair, tem que ser rápido. Isso, no círculo. Aí, o pé esquerdo no quadrado. Pé esquerdo no quadrado. Isso. Gabriel respondeu círculo. Põe a mão, então. Ele não colocou o que era, que aí você já fica com mais equilíbrio. Mão esquerda no quadrado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alguém tira minha mão direita da minha mão esquerda? Alguém tira a mão direita? Eu vou te falar. Mão direita no triângulo. Pronto, eu vou te ajudar. Pelo amor de Deus. É, senão não vai dar. Isso, perfeito. Mão direita no triângulo. Elas já colocaram lá. Pé direito no retângulo. Pé direito no retângulo. Pé direito no retângulo. E agora, coloquem... Elas estão se matando de mim. Mão direita no quadrado. E isso, vão ajudando a Prô sair do tapete. Mão direita no quadrado. Pé esquerdo no círculo. Pé esquerdo no círculo. A ele aqui. Isso. E agora, parabéns pela aula. Ótimo, a gente ajuda aí. Vai lá, põe a mão direita no círculo. Vou te ajudar, senão você não sai daí. Põe a mão esquerda no triângulo. Ah lá, elas já até colocaram. Agora, mão esquerda no triângulo já foi. O que mais? Para ela sair. Mão direita no retângulo. Isso. Para ela, pé esquerdo no nono retângulo. Eles conseguiram ver aqui o nono aqui, gente. Agora não sei. Será que esse aqui é? Isso, deve ser esse. Pé direito no quadrado. Pé direito no quadrado. Ai, você já está quase saindo. Eu vou te ajudar. Mão direita no quadrado de novo. O que mais? Mão esquerda no círculo, a Prô colocou lá. Isso. E agora? Para ela sair. Está rápido. Está muito rápido. Eu já não estou lendo mais. Esquerda no círculo. Pé esquerdo no círculo. Isso. Aí você vai terminar. E quadrado. Eles colocaram alguma coisa do quadrado. Acho que dá para você sair, Fran. Você cumpriu muito bem. Parabéns. Você conseguiu. Elas estão colocando lá que a gente adaptou o jogo. É verdade. Dá para fazer como o jogo mesmo, mas é que como a gente tem que manter o distanciamento, o jogo acaba tendo muito contato com o outro. Verdade. Então a gente adaptou de uma maneira que não tivesse o contato. Isso. Mas a regra é basicamente a mesma, né? Do jogo. Isso mesmo. E aí, eu faço um pouquinho? Dá tempo, será? Acho que... Será que dá? Três. Acho que dá um pouquinho. Pode ir. Qualquer coisa aí vai parando. A gente para, né? Então, por onde que a ProRê começa? Vocês que vão falar aí. Agora eles já pegaram o jeito, não é? Por onde eu começo? Me ajudem. Olha lá no tapete. Pé direito no círculo. Pé direito no círculo. Isso. Pé esquerdo no quadrado. Eu vou mudar a frente. Mão direita no círculo. Mão direita no círculo. Vai ter que ser este? Pode ser. Ai, meu Deus. Mão esquerda no quadrado. Já estou caindo. Mão esquerda no quadrado. Pé esquerdo no triângulo. Pé esquerdo no triângulo. Gente, esse aqui... É só passar para o lado, é. Vai ter que ser esse. Isso. Mão direita no quadrado. Mão direita no quadrado. Pé direito no círculo. Pé direito no círculo. Neste? É. Meu Deus do céu. Pé direito no quadrado agora, para tentar... Pé direito no quadrado. Eu vou mudar, então, aqui. Não, não tem como eu fazer isso. Vai aqui. E a mão. Volta para cá. Mão esquerda no triângulo. Mão esquerda no triângulo. Ai, amei essa. É, pé esquerda no quadrado. Pé esquerda no quadrado. Ah, delícia. Mão direita no triângulo. Mão direita no triângulo. O meu foi rápido, hein? Pé direito no quadrado. Ah, já está, né? Mas dá, consegue ir mais para frente. Vamos lá. Para tentar atravessar, né? Bora. Mão direita no círculo. Mão direita no círculo. Aqui? Pode ser. Jesus. Mão esquerda no círculo. Mão esquerda no círculo. Pé esquerdo no outro quadrado. Pé esquerdo no outro quadrado. Isso. Mão esquerda no quadrado. Mão esquerda no quadrado. Pé esquerdo no triângulo. Bora, está acabando. Olha o horário ali. Mão esquerda no círculo. Mão esquerda no círculo. Mão direita no retângulo. Pé direito no triângulo. Meu Deus, não, vai no círculo. Fui. Acabou. Não vai dar tempo de a gente terminar a aula. Correndo aqui para a avaliação. Olha, a gente nem marcou, hein? A gente acabou nem marcando. Mas olha, fica a sugestão, né? Vocês vão se equilibrar bastante, se alongar bastante. Fica bastante, cara. Corre! Elas estão lá. Corre! É isso mesmo. Fica aí a sugestão. Espero que a gente tenha contribuído aí com essa brincadeira. Missão cumprida. Isso mesmo. Missão cumprida. Obrigada, Fran, novamente. Eu que agradeço. Obrigada, professores, professoras, responsáveis. A gente está aqui amanhã de novo. Até. Tchau. 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 Tchau.